Então o Ibovespa teve uma queda mais frequente, ele começou uma leve recuperação no dia de hoje, mas ele teve uma queda muito, muito, muito acentuada nos últimos dias agora. E com isso, obviamente, surgiram diversas oportunidades que a gente pode aproveitar se a gente souber o que a gente está fazendo. O mais importante para o investidor de longo prazo é saber a hora correta de comprar uma ação para ele manter no longo prazo. Quando o investidor de longo prazo consegue casar um bom momento de compra com uma boa empresa, é ali onde ele consegue fazer aquele preço médio delicioso. Pensando nisso, eu decidi trazer aqui para vocês quatro ações que eu acho que estão baratinhas nesse momento ali e que dá para a gente lucrar com essa crise. Lucrar o quê? No longo prazo, né? Comprando agora, recebendo bons dividendos no futuro, garantindo um bom ponto de entrada para a gente permanecer com essas ações o maior tempo possível. Como vocês sabem, eu não trago quase nem uma vez aqui uma estratégia falando de preço para comprar e vender daqui tanto tempo, né? Eu não estou falando isso, eu estou falando aqui de comprar e manter essas ações em carteira para todo sempre. Mas se a gente acerta a hora certa de comprar essas ações aqui, a gente acaba conseguindo ali realmente lucros expressivos, como os que vocês acabam vendo na carteira do canal. Quando a gente observa ali o lucro de Sinkia, WEG, Itaúsa, outras empresas ali que realmente a gente acertou um bom ponto de entrada, a gente acaba conseguindo ficar com um preço ali extremamente interessante e os nossos dividendos ali em relação ao preço que a gente pagou ficam extremamente incríveis, né? Então, lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de forma alguma, nem de compra e nem de venda, né? Ele é simplesmente o meu ponto de vista sobre o momento que a gente está agora e o mais importante é que você tenha uma estratégia clara e bem definida que seja desenvolvida por você mesmo. E não ficar seguindo a diquinha de um, diquinha de outro, né? Antes de mais nada também, eu quero agradecer aqui porque esse mês a gente bateu 3 milhões de visualizações, cara. A gente foi um dos canais de finanças que mais teve visualização nesse mês. A gente, apesar de ter um número de inscritos bem pequeno, né? A gente chegou aí a números invejáveis. Chegamos a bater o segundo maior canal de Bolsa de Valores do Brasil nesse mês em número de visualizações. Isso, é claro, é mérito de vocês aqui, principalmente, né? A gente vem aqui e traz o conteúdo, mas quem tem que gostar ou não é vocês. Então, eu quero só agradecer. Hoje eu não quero pedir nada. Só agradecer a vocês aí por a gente ter atingido essa marca. Muito obrigado por ter compartilhado, por ter feito tudo isso aí. Então, máximo respeito. O mercado, na maioria das vezes, ele consegue precificar muito bem cada ativo, só que, às vezes, por um descontrole ali do noticiário, né? As pessoas acabam pegando aquelas notícias e falam Ah, o Brasil vai acabar. O Brasil acaba três vezes por ano, né? E, baseado nisso, as ações acabam caindo ali e os investidores de longo prazo, nesse momento, eles viram o jacarezão com a boca aberta e começam a comer tudo o que ele encontra ali. E é nesse momento que a gente está agora. A maioria dos iniciantes ali, né? Que não acompanham aqui o canal, eles querem comprar ações exatamente no momento que está todo mundo falando delas, no momento em que elas estão subindo. Então, esse é o pior momento, normalmente, para comprar porque você está pegando o pior preço. Ela está ali no burburinho, está naquele lance, né? Quando o mercado está quieto, silencioso sobre algumas ações ali, é o momento em que a gente tem a grande chance ali de encontrar ações com preço, às vezes, interessante e que o mercado talvez tenha precificado de forma incorreta com base em burburinhos ou com base em medo. Essas são as possibilidades que a gente encontrou aqui e que eu vou mostrar para vocês. Cada uma delas, a gente vai utilizar aqui uma ferramenta que eu gosto bastante, né? Que é o Investidor 10. A gente vai utilizar, vai jogar aqui cada uma delas aqui, entender o momento em que elas estão, entender alguns indicadores delas. Eu vou tentar explicar para vocês aqui de forma resumida para aquele vídeo não ficar gigantesco, mas também não vou fazer um vídeo aqui só pregando para convertido. Então, a primeira empresa que a gente pegou aqui, B3SA, é a Brasil Bolsa Balcão, é a empresa que é dona da nossa Bolsa de Valores. Então, quando a gente vê aqui a B3, a B3SA3, o que a gente vê aqui é que ela caiu 28,34% agora, né? Ela acabou caindo 28,34% agora nos últimos 12 meses. E se a gente olha, observa de verdade a empresa B3, ela nunca teve tanto cliente abrindo conta, nunca teve tanta gente vindo para o mercado, ela nunca foi uma empresa tão interessante e estratégica. Mas, acabou acontecendo isso aqui, né? Então, ela teve um problema aqui com essa queda muito grave. Se a gente pega aqui no longo prazo e observa, quem investiu R$1.000 em B3 lá atrás, olha, hoje essa pessoa teria R$6.623,42. Isso a gente falando ali de uma janela de 10 anos, né? Então, a B3, ela está num momento muito estratégico, quando a gente observa a cotação dela aqui, está R$13,66. Não tem quem diga que esse é o valor justo pela B3, independente se você odeia B3, se você não gosta do ramo de negócio, esse valor aqui não é o que condiz com a empresa, um PL de 19,15 vezes, né? Um preço sobre lucro, ou seja, o mercado está precificando 19 vezes o lucro dela, apenas aí. 3,44 vezes o preço pelo valor patrimonial, ela não é empresa de um patrimônio muito grande, então, 3,44 vezes o patrimônio que ela tem ali é o que o mercado está oferecendo por ela nessa cotação aqui e ela tem um dividend yield aí de 7,54%. Cara, olha que dividendão, né? Isso significa, né? 7,54% significa ali, traduzindo, lembrando que a gente está se referindo ao passado, significa que se você tivesse R$100.000 investidos em B3 aí, você teria recebido R$7.540 só em dividendos. Então, é uma empresa que você conseguiria comprar mais ações e tudo e no longo prazo aqui, ela está passando por uma dificuldadezinha, mas você consegue observar que os preços dela estão similares ali ao preço dela de 2020, né? Então, ela tinha subido aqui uma alta gigantesca no fim de 2020, em 2021 manteve também essa alta e agora ela está sendo negociada em patamares ali, olha só, já no patamares ali antes da pandemia, né? Patamares ali do preço de agosto de 2019. Então, assim, está numa boa janela de oportunidade, na minha opinião. Lembrando, eu só utilizei essa marcação gráfica aqui para mostrar o passado mesmo. O gráfico não me diz absolutamente nada, tá? Eu não acredito em análise gráfica de nenhum tipo. Utilizei esse gráfico aqui simplesmente para mostrar para vocês o preço que ela estava lá atrás, porque da forma como ele está sendo apresentado aqui, fica fácil a visualização. Não acredito em análise gráfica de maneira nenhuma. Quem usa análise técnica ali, ou gráfica, como a gente chama, são os day traders ali, pessoas que não trocam nem ideia, não acreditam em nada do que eles utilizam como ferramenta, né? São escolas completamente diferentes. Eu sou um investidor fundamentalista, não acredito nesse tipo de bobageado. Então, aqui quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas, e aqui sim, né? Fica até melhor para a gente olhar assim. Eu prefiro sempre essa visão tabelada. Tem o costume do Excel, veieira, né? Então, ali a gente consegue observar alguns indicadores que são muito importantes para você ter aqui. O ROI dela é 17,99%, né? Ou seja, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Ela ali consegue monetizar muito bem. Esse é um ROI maravilhoso. A gente não tem concorrentes para a B3 no Brasil para a gente comparar, mas, de todo modo, é um ROI maravilhoso. Raul, quando você considera que um ROI pode ser ruim, quando é um ROI abaixo aí da taxa Selic, é um ROI muito, muito ruim. Porque você imagina, se você deixasse esse dinheiro no tesouro direto ali, você estaria rentabilizando ele melhor do que essa empresa está rentabilizando. Lembrando, a empresa pode se deficitar em algum momento, ou pode ter um ROI muito baixo, e depois ela pode esticar, né? A gente não pode utilizar só esse indicador isolado. Então, dividend yield interessante, um patrimônio ali considerável, um crescimento de receita dos últimos 5 anos de 33,44%. Maravilhosa. É uma empresa líquida, é uma empresa interessante. Cara, abriu uma janela de oportunidade. Para mim, eu enxergo a B3 aqui com excelentes olhos. Não vejo realmente como ela poderia estar num momento mais interessante que esse para quem tem interesse nessa empresa. Então, 44,62% de margem líquida. Cara, é delicinha. Então, B3 aqui concordamos, né? Eu acredito que concordamos que ela está em uma janela interessantíssima. Então, a gente vai aqui para outra empresa também, que é aí uma empresa queridinha, queridinha do mercado mesmo, né? Você tem aqui tanto o BBDC3, que seria Banco Bradesco, ações ordinárias ou as ações preferenciais ali. Comumente no mercado, só para você que é mais iniciante aqui, a gente diz que as ações ordinárias ali são aquelas com direito a voto, aquelas ações que os controladores da empresa têm. Por isso ordinárias, ações comuns. Se você é empresário, você tem ali as ações da sua empresa, elas são ações ordinárias, aquelas que dá direito de você controlar a empresa e fazer o que você quiser com ela, votar. E as ações preferenciais, elas têm, digamos, a preferência nos dividendos, né? E no caso do Bradesco, isso é bem verdade mesmo, as ações de BBDC4, elas pagam 10% a mais de dividendos, e por isso, comumente, a gente acaba encontrando elas ali negociadas com um precinho um pouco maior, em referência a esses dividendos um pouco maior. Mas, na janela aqui de preço, está compensando, né? No dia de hoje que a gente está olhando aqui, está compensando mais BBDC3. Então, quando a gente observa aqui, a valorização do Banco Bradesco, ele foi de 19,05% já mais recentemente. Só que ainda assim, se a gente observar naquela mesma janela, acho interessante a gente começar utilizando a mesma dinâmica que a gente usou para BBDC3. Se você tivesse 10 anos atrás investido R$1.000,00 em Bradesco, você teria hoje R$1.796,89. E aqui, da mesma forma, a gente observa que na janela de tempo dele aqui, a gente tem Banco do Bradesco sendo negociado hoje ao mesmo patamar de preço ali, né? Que ele estaria sendo negociado ali lá no final de 2018, 2019, né? Então, é uma boa janela de oportunidade. Apesar dele já ter subido bastante nos últimos 12 meses, ele ainda está bem longe do preço que, normalmente, ele era negociado em pré-crise ou que ele é negociado em qualquer período, como você pode ver aqui. E por que isso está acontecendo com os bancos? Porque os bancos ali fizeram provisões para devedores duvidosos, eles mantiveram o dinheiro em caixa, não estão distribuindo lucro, né? O dividendo dele natural seria até mais alto que esse em relação ao preço que está agora. Ele está ali em uma leve recuperação, mas quando a gente olha aqui, 9,91 vezes é o que estão pagando pelo lucro do Bradesco, empresa muito boa, a marca mais valiosa do Brasil, lembrando, é mais valiosa até que a do Itaú, que é o maior banco, né? Ele tem ali um PVP, ou seja, um preço pelo valor patrimonial de 1,33 vezes. O que significa isso, Raul? Trocando em miúdos? Se você fosse montar um banco ali, né? Se você fosse montar um banco com a mesma estrutura, ou seja, a sede, os computadores e tudo ali do Bradesco, você gastaria 1 nesse PVP. Então, tudo que ele possui de patrimônio, você gastaria 1. Eles estão dizendo ali que você está pagando só 33% a mais, 33% a mais ali, que o patrimônio do Bradesco pela marca e por tudo, pelos clientes, pelo lucro, por tudo, né? É um valor bem barato, se você considerar. Porque imagina, você ali teria toda a sede e estrutura do Bradesco, só que você não teria marca, clientes, funcionários, todas as mesmas pessoas, você não teria nada disso. Então, para cada 1 real de patrimônio que o Bradesco tem, você está pagando 1,33. É uma relação PVP bem interessante, né? Os bancos são bem precificados ali, mas está numa janela ali onde eu considero, e o Raul acho aqui uma ótima assertividade. Lembrando que eu não fico navegando por aí, eu desenvolvi uma estratégia bem definida. A minha planilha, ela me manda comprar as empresas ali, onde eu defini que eu queria ter um percentual, quando elas caem. Por quê? Porque o meu percentual vai ficar menor. Se eu decidir que eu quero ter 1% de determinada empresa na minha carteira, e ela cai para metade do preço, esse percentual diminuiu para 0,5. Por isso, eu tenho que ir ali e comprar. Simplificando para vocês entenderem qual é a minha estratégia, eu não tenho banco do Bradesco em carteira, mas eu acho um banco extremamente interessante, não tenho porque, na preferência ali, eu acho o Bradesco até o melhor banco que o Itaú, mas, na preferência, eu preferia a Holden. E como Holden, a Bradespar nem se compara à Itaú. Então, acaba que eu não tenho. Aqui a gente consegue observar o payout dele, está 93%, ou seja, distribui do que ele lucra, distribuiu 93% para as pessoas, indicador interessante, margem líquida de 22,22%. Aqui vocês entendem o que eu estava dizendo, o porquê que a B3 é sua margem maravilhosa, porque se você olha para os bancos, que tem margens incríveis no Brasil, a gente vê 22,22%. A gente tem um ROI aqui de 13,39%. Novamente, vocês conseguem entender o que eu queria dizer com aquela janela. Um crescimento de lucro de 1,43%, uma queda nas receitas de 11,81%, e por isso ele está nessa janela aqui. Cara, Bradescão da Massa, banco interessantíssimo aqui, muito bom mesmo. Acho que está num bom momento, na minha opinião, e é só a minha opinião, você não tem que comprar e não deve comprar baseado na opinião de outras pessoas, você tem que estudar. Mas olhando para esses números, olhando para essa coisa toda aqui, quando a gente faz essa análise bem simplória, uma análise tem que levar muito mais tempo, porque você tem que levar uns 2, 3 meses para decidir incluir uma empresa na sua carteira. Mas aqui é uma boa janela, acho que inquestionável também. Aqui agora, a gente vai para um ponto onde já é um pouquinho mais problemático. Aqui já é realmente uma opinião bem problemática. O que acontece? A gente teve ali a pandemia, e as empresas que eram muito dependentes dessa estrutura de shopping, as empresas que tinham uma dependência grande das lojas físicas, elas tomaram um revés ali, elas tomaram uma queda que, cara, inexplicável, tomaram um porradão mesmo, não foi coisa tranquila, tomaram um porradão ali, e como elas tomaram esse porradão, acabou com a Lojas Renner ali, que é uma empresa que sempre foi considerada extremamente interessante ali, se você perguntar para qualquer investidor de 2019, 2018, cara, a gente falava muito bem sobre a gestão de Lojas Renner, mesmo quem não gosta ali do mercado onde ela atua, mercado de vestuários, mercado ali, mesmo quem não gosta desse mercado, falava assim, caramba, eles são muito inteligentes, porque eles faziam aquele sistema de crediário, eles são quase uma empresa de crédito, na verdade disfarçada ali, tem bons sócios, aquela coisa, então sempre foi uma empresa muito bem administrada que trabalhou muito bem o capital dos outros, só que a Lojas Renner, ela teve uma sangrada nos últimos 12 meses de 11,84%, teve outra mais recentemente que ela teve a página dela invadida ali, ela teve invadida, ficou fora do ar também, deu uma apanhada, se a gente pega aqui o patamar onde ela está aqui, ela está sendo negociada também, a gente está aqui em 2021, ela está sendo negociada também ao mesmo patamar que ela estava ali em 2018, e cara, antes, depois disso, depois de 2018 ali, e ela é a mesma empresa, apesar da vulnerabilidade que ela está vivendo agora, apesar desse momento não tão legal para ela, apesar desse momento não tão estratégico, ela é uma boa empresa, ela teve essa deficiência lá atrás, ela teve esse problema, de fato ela teve, só que ela tem ainda esse mesmo tutano ali, eu acredito que assim que a gente conseguir sair disso, dessa coisa da pandemia mesmo, quando ela conseguir voltar, quando ela conseguir organizar melhor essa parte digital dela, acho que ela vai voltar, se aquela empresa trabalha muito bem com capital de terceiros, ela sempre foi boa nisso, então acredito aqui que o mercado deu uma prejudicada nela, se eu quisesse entrar em lojas render aqui, não é uma opinião que eu tenho no momento, não é um setor que eu gosto, mas se eu quisesse entrar em lojas render aqui, eu sei que ela tem um potencial muito interessante, muito interessante mesmo, de crescer aí no futuro e de voltar a ser aquela empresa que ela era, então ela está na cotação hoje de R$37,91, teve essa desvalorização, ela está com PL de 36,31 vezes, aqui você pode assustar, você vai falar assim, nossa, se paga tanto pelo lucro dessas empresas, é porque você viu outras empresas ali que são mais precificadas com um preço lucro ajustado, em virtude do crescimento, quando você acredita que uma empresa pode crescer muitas vezes, normalmente o mercado está disposto a pagar mais por ela, e outra coisa é que ela lucrava, e aí depois ela foi perdendo lucro com essa crise, então acaba que esse indicador também como lucro fica menor, e é o preço pelo lucro, acaba esse indicador subindo ali também, 6,35 vezes o PVP, é normal no setor dela, não é caríssimo, é porque vocês viram dois baixos aqui, você pode achar que isso está caro, e aqui a gente vai para os indicadores dela, o payout dela é baixinho, 27% ali é distribuído o lucro, o resto ela reinveste no próprio negócio, ela tem um crescimento do lucro nos últimos 5 anos de 8,46%, o crescimento de receita baixou bastante, está 2,37%, pouco tempo atrás era bem mais alto, o ROI dela aqui, 17,48%, é bem interessante, e aqui o ROYCE, retorno sobre o capital total investido, que verifica aqui a eficiência dessa alocação de capital, todo o capital ali que está na empresa, 6,91%, bem interessante também, uma empresa que eu acho muito interessante, e que está na janela aí, que para quem estava procurando, um motivo para, ah, meu Deus, sei lá o que, putz, isso aqui, esse vídeo aqui vai envelhecer bem, eu tenho certeza que ele vai envelhecer bem, porque em algum momento vocês vão voltar nele, assim como aqueles envelheceram, empresas que vão lucrar, depois da crise, do corrido, aquele vídeo, ele envelheceu bem, exatamente por conta dessas pequenas observações, a gente entendeu um pouco do cenário, o que está acontecendo, então, empresinha interessantíssima, e a gente vai aqui para a última, eu acredito que eu já tenha falado dela para vocês, eu aproveitei muito nessa crise, para aumentar a minha exposição nela, tanto em B3SA, que eu falei aqui também, quanto nessa daqui, que é Banco do Brasil Seguridade, é uma empresa extremamente interessante, vocês sabem que eu não gosto de empresa estatal, expliquei aqui, vou até colocar o vídeo aqui, expliquei o porquê que eu tenho ela, ela é uma holding, ela não controla as empresas em que ela investe, ela simplesmente não tem essa ingestão estatal, ela tem a gestão privada, mesmo sendo uma empresa pública ali, gestão privada mesmo, ela investe em empresas que controlam as empresas ali, então, interessantíssima, a cotação dela foi muito prejudicada, caiu 22,35% nos últimos 12 meses agora, ela tem uma cotação de 19,62%, um PL em 9,95 vezes, PVP de 5,48 vezes, lembrando, o patrimônio dessas empresas normalmente é mais baixo mesmo, e ela tem aqui um dividend yield de 5,67%, é extremamente interessante, por que eu acredito, inclusive, que ela não continua caindo, porque agora, quando ela começa a distribuir dividendos, essa relação aqui, o dividend yield dela, vai chegar num ponto que fica muito atrativo, está chegando cada vez mais próximo desse ponto, a gente já observa aqui que ela está sendo negociada, a gente tem que voltar ali, para a gente ver patamares de que época, a gente está aqui no tempo dela, está sendo negociada em patamares de 2018, cara, o que as pessoas em 2019 mais queriam ali, é comprar BB Seguridade pelo preço de 2018, aí na hora que o mercado oferece essa possibilidade, todo mundo quer correr, quer ir na contramão, quer comprar coisa cara, quer comprar aquilo que está subindo, quer comprar tecnologia lá nos Estados Unidos agora, quer sempre fazer aquele velho jogo, não respeitar as próprias regras, e aí acabam se ferrando. Então, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido R$1.000,00 lá nela, você teria agora R$2.004,00 ali, já considerando o reinvestimento dos dividendos, em todos os exemplos que eu citei aqui, e cara, quando a gente olha para os indicadores dela, é aquela coisa, um ROI de 55,07%, é absurdo, então assim, quando a gente observa o dividendo dela ali também, muito interessante, o PVP interessante, ela não tem dívida, não tem nada dessas coisas, empresa extremamente interessante aqui, então assim, para mim, uma das maiores janelas de oportunidade, onde eu investi nos últimos tempos agora, foi BBC, acho extremamente interessante, e cara, para mim, é isso aqui, são as possibilidades aqui, que não são só essas, o mercado abriu diversas possibilidades, se vocês quiserem que eu traga mais possibilidades aqui, comenta aqui para mim, que empresa que você acha que é uma possibilidade, ou não, comenta o nome dessa empresa aqui, que eu vou investigar, vou lá e falo para você, pô, eu também concordo com você, eu não concordo, ainda que a empresa não esteja na minha carteira, a gente não pode ser clubista, tem duas empresas aqui, que não estão na minha carteira, e tem duas que estão na minha carteira, Raul, porque não estão na sua carteira, são empresas ruins, ou porque estão na sua carteira, são as melhores empresas? Errado, a gente tem que entender a estratégia de cada um, a minha estratégia, é comprar bons negócios sempre, às vezes até aceito pagar um preço um pouco maior, mas quando aparece aqui uma possibilidade, que no meu diagrama ali, que é o sistema que eu utilizo, ensino inclusive na UVP, a UVP é a única verdade possível, é a minha escola de formação de investidores mesmo, quando eu vejo ali um sistema que, pá, falou para mim, compra, eu compro, eu obedeço, e agora abriu essa janela nessas empresas aqui, cara, entro mesmo, por quê? Porque está aberta a janela, na minha estratégia, naquilo que eu defini como gestão de risco e tudo mais, agora, está fora da minha estratégia, ainda que seja uma pechincha, melhor negócio do mundo, sei lá o quê, não estou nem aí, porque eu respeito a minha estratégia, você tem que respeitar a sua, quer aprender a investir de verdade? Cara, o link da UVP está na descrição, se você quiser vir para cá, ou você pode aqui também ficar no conteúdo gratuito, que é maravilhoso, playlist investidor para iniciante ali, investimento para iniciantes, vou deixar aqui em cima também, maravilhoso, cara, quero agradecer a vocês, eu não tenho o que pedir mesmo, então assim, não vou hoje esse vídeo aqui, eu não quero pedir nada, vocês bateram 3 milhões de views aí, me enviando, eu sei que vocês compartilham para caramba, eu sei que vocês estão aqui comigo, então cara, é isso, um beijão para você, até o próximo vídeo, obrigado por tudo.